com vocês. Ah, não, mas antes disso, eu queria muito aproveitar, eu tinha pensado em passar esse videozinho no início da aula, mas eu acabei esquecendo. Mas eu tenho oportunidade de compartilhar com vocês. Terça-feira, se eu não me engano, foi o dia da tolerância. Você sabia um dia isso? Quem sabia? Alguém sabia? Eu não sabia, não. Não, pois é, foi o dia da tolerância. Oi? Repete, que eu não te entendi. Essa semana, eu não sei se foi terça-feira ou quarta-feira, foi o dia da tolerância. E como a tolerância, gente, ela é importante nesses dias, né? De polarização política, de diferentes ideologias de vida e tal, é muito importante. E eu encontrei um vídeo muito bacana do Mário Sérgio Cortella, que ele vem falar um pouquinho sobre a questão de tolerância e de práticas da galera que tem uma filosofia de vida vegana, vegetariana, muito bacana. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Vou compartilhar com vocês que... São uns três minutinhos, depois eu continuo falando sobre a questão da aula anterior, tá? Só um minuto aqui que eu vou compartilhar. Vou só achar aqui que eu tinha deixado ele aberto aqui. os mais jovens de Darique e eu fazer uma coisa inacreditável. Cerveja em casa. E eles resolveram agora, os mais jovens de Darique e eu, fazer uma coisa inacreditável. Cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar cerveja pronta. Tirá-la já da freezer ou da geladeira. E eles decidiram fazer cerveja em casa. Pra quê? Pra ficar junto. Pra se encontrar. Não é pra tomar cerveja. Olha que coisa. Há algumas coisas que, para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, né? Que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra um quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que, 8 da manhã, você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto, e vai baixando. Ela demora 8 horas pra ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às 4 da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós, na família, temos situações diversas. Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica e é vegana. E ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem 3 churrasqueiras. Uma pequenininha, para os veganos. Uma um pouco maior, para os vegetarianos. E uma grande, para humanos. Essas 3, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só. Não sei para quem que você está batendo palma, mas... Claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira. Mas eu sou o único que leva vantagem. Porque eu adoro as coisas veganas e eu as como. Adoro coisas vegetarianas e eu as como. E claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem, aprendemos uns com os outros. Não queremos esfaquear o outro, só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear, é o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco. Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Ficar junto. Claro. Não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre. Superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança, é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo. Gente, eu quis passar esse vídeo do Mário Sérgio Cortella para vocês. Primeiro que eu sou fã desse cara. E segundo que essa semana foi... Oh, peraí, gente. Deixa eu só voltar aqui que eu achei que eu tinha paralisado o vídeo. Então, essa semana foi o dia da tolerância e eu acho muito importante, né? Nesse momento que a gente vive, a gente tem mais tolerância com a opinião dos outros, com os gostos, com a escolha das outras pessoas. E ele exatamente estava falando das filosofias de vida que nós retratamos nas nossas últimas aulas. O vegetariano, o vegano, né? E como a gente pode viver bem com as diferenças. Deixa eu ver aqui o que eu queria falar com vocês. Vamos continuar, então, falando sobre o tema da nossa última aula, da primeira aula, na verdade. Gente, vocês já assistiram mais alguma coisa do Cortella ou é a primeira vez? Hein? Eu acho que é a primeira vez que eu assisto. Não, na verdade, porque eu já assisti, mas eu não lembro direito. Mas alguém já assistiu? O Mário Sérgio Cortella é um filósofo da atualidade, assim, muito bacana. Eu gosto, a Maria Vitória já viu. Gosto muito das falas dele, muito coerente, né? Muito sensato. É bem bacana, depois vocês podem pesquisar. Então, continuando aqui, vamos lá para o nosso material. Ele é do sul, né, Bia? Por isso que ele fala, assim, fala dessa forma. Deixa eu só acompanhar. Vamos lá, então, gente. Agora, vamos lá no Para Saber Mais, então. Aqui fala um pouquinho, gente, do Epicuro. Um texto aqui do Epicuro. Carta sobre a felicidade ameneceu. O que acontece? Essa carta, esse trecho aqui, desse escrito de Epicuro, ele fala sobre a morte. Não sei se vocês lembram, não, eu acho, não, a gente não chegou a estudar Epicuro, não, porque eu comecei a dar aula de filosofia para vocês no oitavo ano, né? O Epicuro fala que a morte não é algo tão, assim, tão surreal, porque ele fala que quando a pessoa morre, ela simplesmente não sente mais dor, ela não sente mais nada, é a ausência de tudo na vida dela. Então, ele fala que o indivíduo, ele não deve temer a morte. Eu estou falando, gente, Epicuro, lá da Grécia Antiga, tá? Ele fala que a gente não deve temer a morte, que a morte é simplesmente a ausência das nossas dores, né? Então, vamos dar uma lidinha que a Amanda, você que está aí comigo, para saber mais, leia aí para nós. Leia, Daiane. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência é clara de que a morte não significa nada para nós, proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminar o desejo de imortalidade. Não existe nada terrível na vida. Só um minutinho, Amanda. Pode marcar esse trecho aí, tá, gente? Então, a morte para ele é a privação das sensações. Pode continuar. Não existe nada terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem disse ter medo da morte. Não porque a chegada dessa lhe trará sofrimento, mas porque o aflige à própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deverá afringi-los enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aquele que não existe, há o passo de que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora deseja como o descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme e deixa de viver. Viver não é um fardo e não viver não é um mal. Assim, como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de tempo bem vivido, ainda que breve. Nossa, para o Epicura é tão simples, né, gente? O conceito da morte? A morte é simplesmente a ausência de sensações. Gente, como eu já disse, Epicuro, né, ele é lá da Grécia Antiga, então a visão era outra. Mas, Amanda, você que não estava na primeira aula e quem mais também, vamos ver aqui quem está aqui comigo. Tem mais alguém que está aí que não estava na primeira aula? Fala aí para mim. Pode falar, é só para eu trocar uma ideia com vocês sobre um tema que a gente trabalhou. Não? Só, Amanda, então? Amanda, eu falei com os meninos na primeira aula sobre a questão da morte. Né, que nós temos medo da morte. Você tem medo da morte, Amanda? Da minha, não, mas de algumas pessoas, sim. Ó, interessante que a Bia falou a mesma coisa. A Bia falou que ela tem o medo dela maior com relação à morte de outras pessoas. Provavelmente, pessoas queridas. E, na outra aula, nós tratamos de alguns termos, inclusive, depois você dá uma lida aí, que são formas de prolongar, de diminuir ou de deixar a pessoa morrer naturalmente. E aqui na página 58, que vem falar, gente, da questão das UTIs. E como que os médicos, atualmente, eles agem dentro de uma UTI. É muito interessante esse texto, que eu cheguei a comentar com vocês, sobre o seguinte, principalmente, vamos falar, principalmente, né, gente, nas redes públicas, no hospital público, na verdade, o médico, ele se vê numa situação de que ele tem que fazer uma escolha sobre a vida do paciente. Porque, às vezes, se ele ficar ali com o paciente no Monteiro por muito tempo, o paciente que, às vezes, não tem cura, ele tá deixando outra pessoa que precisa daquele espaço morrer, sendo que essa pessoa, talvez, tinha a possibilidade de ter a cura, o tratamento e tal. Então, ó, nove em cada dez médicos de UTI praticam a ortotanásia, tá? A ortotanásia seria, basicamente, o desligamento dos aparelhos. Seria, a gente pode utilizar esse termo, se eu perguntar, né, no teste, na prova, o que seria a ortotanásia? É desligar os aparelhos para que a pessoa, né, ela chegue a um fim, a um fim digno. Então, nem tentando prologar e nem tentando diminuir a vida da pessoa. Vamos lá, então. Maria Vitória, por favor. Nove em cada dez médicos de UTI praticam ortotanásia. Pesquisa publicada pela Revista da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB, revela que mais de 90% dos profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva UTI já praticaram ortotanásia, ou seja, limitaram ou suspenderam o tratamento de um paciente terminal. Com base na informação, a entidade divulga recomendações sobre como devem ser os cuidados com esses doentes nos hospitais. A ortotanásia foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina CFM em 2006, mas a norma entrou em vigor apenas no fim do ano passado. A resolução determina que, para limitar ou interromper o tratamento, o médico precisa ter a anuência doente, ou, se este for incapaz, de seus familiares. Ao contrário do que ocorre na eutanásia, não há indução da morte. Edelon Rezende, presidente da MIB, afirma que é necessário treinar os profissionais que trabalham nas UTIs, para que eles saibam reconhecer o momento de suspender os esforços terapêuticos. Esse assunto não é novidade para especialistas em medicina intensiva, mas apenas 4 mil dos 20 mil médicos que trabalham em UTIs têm essa formação, diz recente. Segundo o presidente da MIB, o erro mais comum das pesquisas é insistir em terapias inúteis que adiam à morte, mas são incapazes de evitá-la. Desde a última revisão do Código de Ética Médica, em 2010, essa atitude passou a ser considerada uma infração ética. O recomendado para esses casos é a adoção de cuidados paliativos, que visem apenas deixar o paciente confortável. Obrigada, Maria Vitória. Então, gente, o que acontece? A prática da ortotanásia é desligar os aparelhos e a recomendação, essa resolução, na verdade, ela dita o quê? Que não adianta ficar medicando, seria um esforço inútil ficar medicando, uma pessoa medicando, que eu digo assim, tentando prolongar a vida dessa pessoa, sendo que ela não tem mais recurso, tá? Não tem mais como sobreviver. Então, a medida é o quê? É usar cuidados paliativos, tipo, vamos pensar, um medicamento para evitar dor, né? E não algo para prolongar a vida da pessoa, certo? Gente, esse é um assunto, assim, tem alguém aí que quer fazer medicina? Eu. Amanda, quem mais? Só Amanda, gente? Você falou, Daiane? Tem alguém que quer fazer medicina? Eu. Gabriel, Amanda, Camila, mais alguém? O Arthur. Então, gente, vocês vão enfrentar esses desafios aí na vida de vocês, tá? Essa questão da bioética, como decidir de que forma fazer, né? Como orientar a família para melhor, né? Para uma morte digna ou não. Então, é uma morte digna, é claro, né? Que o profissional de saúde tem que orientar o melhor, a beneficência. Gente, agora eu queria falar desses temas aqui para vocês com mais tempo, né? Com mais tempo, que eu digo assim, com uma aula exclusiva. Mas a Karine me pegou de surpresa, a gente vai começar a falar, tá bom? Amanda, desliga o microfone. Meu negócio tá ligado, desculpa. Tem alguém cantando aí. Vamos lá. Vamos falar, então, gente, de um tema muito polêmico aqui, que é o aborto. Antes de começar, compartilha aí comigo o que vocês acham da questão do aborto. Eu acho que se a mulher quiser fazer, tipo, o corpo é dela, então eu apoio, tipo. Qual é a circunstância? Aham, eu apoio. Maria Vitória... Eu não tenho opinião formada em... É uma questão complicada, só falar. Pode falar, gente, pode falar. Ah, eu não tenho... Igual a Maturana, não tenho opinião formada sobre isso, não. Uma coisa que vai depender muito do caso. Em caso de estupro, eu acho correto. Mas, às vezes, nem sempre o aborto é uma coisa certa, do meu ponto de vista. Nos casos mais de abuso sexual, eu acho que o aborto é a opção mais correta. Em caso de estupro, abuso sexual, certo. É... Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a Faria falou que ela apoia e depender de circunstância. A Maria Vitória falou que influencia muito a questão da realidade. Você fala a realidade financeira, Maria Vitória? É, tipo isso. Porque existem muitas mulheres com uma realidade distinta da minha, que eu não consigo nem imaginar o que elas passam, sabe? Eu acho que isso deve ser levado também em consideração. Eu acho que em qualquer circunstância também. Porque, assim, o corpo é da mulher, né? A gente não pode obrigar ela a ter um filho que, assim, que ela não queira, né? Mas eu ser a favor não significa que eu abortaria, sabe? Entendi. Eu não tenho uma opinião formada porque, tipo assim, em caso de estupro, eu super apoio o aborto, que não foi, sei lá. Mas em caso de estupro eu apoio, mas eu não tenho opinião formada em qualquer circunstância. E também, tipo assim, depende muito do lugar onde, por exemplo, uma criança foi criada no meio onde as relações sexuais são veladas, são cultivadas, tipo, falando com as crianças pequenas, aí ela vai lá e tem um filho sem saber nem o que vai fazer da vida. O filho sofre e ela também. Então, depende muito do, sei lá. Tipo assim, eu acho que, tipo, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Então, tipo assim, se acontecer e a mulher não quiser, é direito dela, tipo, o corpo é dela e tal. Pode falar, tá? Vamos ver aqui, ó, o que mais? A Faria, a Faria falou aqui que ela tem uma prima que engravidou muito novinha, com 15 anos, que o pai abandonou e a mãe, né? No caso, tá com problema psicológico por conta da situação que ela está vivendo. A Bia falou que, eu acho que, assim, para não legalizar o aborto, a gente teria que trabalhar com outros assuntos ligados à educação, etc. Portanto, eu sou a favor da legalização do aborto. A Faria falou. Então, depende muito da mentalidade da pessoa, se ela teve uma educação sexual eficaz, etc. Existem crianças que nascem em locais horríveis, porque a mãe não conseguiu abortar. Existe a questão da depressão pós-parto. Gente, esse é um tema muito polêmico, né? Muito, muito polêmico. Posso falar rapidinho? Claro. Por favor. Tipo assim, eu acho que o governo deve investir em educação sexual e, primeiramente, eu acho que devia explicar para os pais a importância que é... Porque, tipo assim, muitas vezes, quando vai... Nunca tenta implantar, mas quando tenta implantar a educação sexual nas escolas, tipo, é criticado. Muitos pais falam, ah, vai ensinar a fazer relação sexual, mas não é isso. Tipo, vai explicar as consequências do que isso traz. E, tipo assim, eu acho que devia implantar nas escolas, até para as crianças terem consciência, porque já vai crescer com uma mentalidade diferente da que ela tem hoje. Então, não sei. É, eu entendi que você está querendo dizer. Você está falando assim, tem que trazer, primeiro, a orientação, né? Até para as pessoas entenderem o que pode acarretar, né? Ter uma relação sexual. Tipo assim, uma criança de 12 anos, por exemplo, de 13 anos, né? Já tem um filho. Aí, o que vai acontecer? Muita gente vai falar assim, ah, não, mas... Aí, ela aborta. Aí, muita gente vai falar, ah, mas está matando uma vida. Está matando a vida da criança de 13 anos que não vai poder estudar mais. Tipo assim, às vezes, muitas vezes, é rejeitado pela mãe, pelo pai, e não tem como sobreviver. E depois, a criança sofre, e ela também. É, fica uma criança sem estrutura familiar, né? Para seguir a vida. Não, eu entendi. Muito bem o que vocês estão falando. Gente, eu vou... Mais alguém quer falar, gente? Daiane. Pode falar. Alexandre, quando a criança tem um filho, se não é igual, 12, 13 anos, a criança tem um filho, e os pais abandonam, os pais da pessoa que teve, aí é levado para o orfanato? Então, acredito... Muitas vezes não, porque o governo nunca deu apoio e nunca vai dar. Então, tem isso tudo aí. Existe, por exemplo... Não vou falar que mãe ou a sua, mas existem algumas instituições que pegam a criança e levam para essa criança ficar até ela ser adotada. Eu fui na darei, deve ter uns dois anos. E no dia que eu fui lá, tinha, assim, adolescente que estava, assim, com... Que os pais estavam ou presos, ou a justiça pegou a guarda da criança, né? Para o pai poder organizar a vida e depois pegar a criança. Tinha essas situações lá. E tinham bebezinhos que estavam lá para ser adotados. Então, eu sei que na darei, que eu acho que fica criança até uns 11, 12 anos, por aí. Tá? E... E bebezinhos também. Mas aí, eu não sei como é que... Aqui, meu assunto, como que eles procedem. Depois, ô Ana Luíza. É Ana Luíza? Não, acho que é a Maria Eduarda. A mãe dela... Quer ver o outro? Não, a Maria Eduarda, acho que a mãe dela é... Advogada, não sei, promotora, não sei. E depois ela pode tirar essa dúvida para nós. Tá? Ou se vocês tiverem alguém que saiba... Promotora, Daiane. É, né? Então, que saibam dessas questões aqui, mãe Maçu. A mãe vai procurar saber para você. Depois eu vou procurar saber para você. Oi? A minha assistente social, aí eu pergunto para ela. Ah, é? Aí, pergunta a sua mãe e fala para nós. É que eu não sei quem que olha essa questão. Eu sei que, quando eu fui à darei, tinham crianças, bebezinhas para serem adotadas. Inclusive, uma das crianças foi adotada por uma família muito boa, eu lembro, na época. E tinham crianças que estavam lá, que os pais, assim, estavam presos, ou que o pai era usuário de droga. Elas estavam lá por um período, até, assim, ou achar uma família para adotar, ou ela poder ser, ou a própria família pegar essa criança. Mas tinha, ó, interessante essa questão da sexualidade. Você está falando. Tinham crianças lá, gente, que tinham sexualidade extremamente aflorada. Crianças assim, estou dizendo assim, 10, 11 anos. Extremamente afloradas. Então, é isso aí que vocês, né? Então, ô, Rafael, pergunta sua mãe depois para nós e fala, por favor, aqui, tá? Beleza. O que você acha do aborto? Então, vou falar do meu achismo aqui. Eu não tenho um 100%, eu estou igual você, Amanda e o Gabriel. Eu acho que, em caso de estupro, eu acho que eu apoio o aborto. Em outras situações, eu ainda não tenho opinião 100% formada, porque eu acho importante, como vocês disseram aqui, que tenha uma... Aulas de educação sexual na escola para orientar, para falar dos métodos contraceptivos, para orientar as meninas, os meninos. Falar também. Diga. O problema é que as pessoas acham que essa aula de educação sexual vai ser ensinando a fazer algo. Exatamente ensinando a fazer algo. ensinando a não fazer. Ainda é um capo muito grande. Todas as pessoas acham que é uma coisa ou é outra. Mostra que não é o certo na idade que a gente está. Exatamente. Mas vocês têm aula de educação sexual, não têm? Não. Não. Ah, gente, mas vocês não têm. Teve um período de, tipo, um grande pouquinho que na aula de biologia teve uma matéria que falou sobre isso e a gente se foi lá. Mas eu acho que, tipo, aula de educação sexual tinha que ser dada desde pequeno. Porque não adianta, tipo, agora, de 14 anos, sabe? Eu acho que... Na grade, teve uma coisa muito... Mas eu vou falar com vocês. Eu não vou falar, assim, exatamente, já tem um tempo que eu saí da escola, né? Mas eu tive aula, assim, de educação sexual. Eu lembro, assim, mais vagamente, né? Da minha época, o professor falando, eu não sei isso que eu estou falando. Depois eu posso até trocar uma ideia com a Elaine e tal. Eu não sei como que isso é abordado para vocês. Mas a gente fazia, assim, feira de ciências, falando dos métodos contraceptivos, a gente falava do Dio, da camisinha, do anticoncepcional. Aí eu não sei como é repassado isso para vocês hoje. Daiane, eu vi uma coisa muito legal que teve uma professora que fez para uma turminha bem pequena. Ela pegou... Você viu dos fantoches? Eu vi um videozinho na internet e a professora falando, explicando. que falava que não podia tocar em certos lugares. É assim que é. Eu achei muito legal para crianças pequenas. É, tudo tem que ser de acordo, usar didático de acordo com a idade, né? Mas, é... Eu acho interessante. Pode falar. Bom, desde o tempo, antigamente, tipo assim, os pais tiveram relação sexual muito nova e tal. E, tipo assim, hoje em dia, eles não têm a maturidade de saber que educação sexual não é para ensinar a fazer alguma coisa, mas, tipo assim, para evitar mesmo. Então, eu acho que, tipo assim, caso fosse implantado o governo tinha que vir pegar os pais primeiro, explicar e tal. Mas, muitos ainda, cabeça dura, não ia... E não ia aceitar. Mas, eu acho que, tipo assim, era primordial ter no país. Ah, mas esse pessoal, assim, que não vai aprovar, assim, que vai achar que é outra coisa, assim, vai ter. É, eu acho que assim... É, eu acho que é uma situação. Tem gente que apoia... A questão, gente, é a seguinte, presta atenção. Deixa eu falar com vocês. É lógico que a gente observa que o índice de gravidez na adolescência é muito maior na... na... nas escolas, assim, de periferia. Eu não estou falando que não acontece nas escolas particulares. Acontece também. mas é muito maior por conta, é... até, assim, da falta de orientação mesmo, tá? Dessa falta de orientação que vocês estão cobrando, aí, que vocês estão falando que tinha que ter. O que que acontece? É... A gente... A gente... É... Eu concordo com isso aí que a Amanda falou. Teria que ter uma reunião explicando o que que acontece, quais são as consequências de uma gravidez na adolescência, né? Como que vai ser a estrutura dessa criança que vai nascer. Então, é... É muito importante essa orientação, sim. E isso tem que ser uma política que tem que vir determinada lá de cima, né? Porque eu não vou chegar aqui amanhã falando como é que você tem que tomar remédio, como é que tem que usar camisinha, como é que tem que usar aquilo, aquilo outro. Não é assim que funciona. Então, tem que... Tem que vir lá de cima essa questão. Mas existe muita rejeição ainda. Mas vou falar com vocês. Na nossa postila aqui, deixa eu compartilhar. É o que a Bia acabou de falar que é interessante, ó. Não seria educação... Só educação sexual. Mas educação, é saúde, tratar da saúde, gente. Né? É tratar da própria saúde mesmo, prevenção de doenças. É muito importante mesmo. E principalmente... Educação é a base de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. E orientação é extremamente importante. Quantos alunos e alunas eu tenho que engravidaram, assim, as meninas novinhas, gente. Muito novas. Então, eu acho muito importante a orientação. E outra coisa, gente. vocês têm professor... Aqui não é minha área eu ficar falando, assim, de que fazer, de que não fazer, de não fazer, mas vocês têm professor de biologia, biologia mesmo, que fala no nono ano, né? Não é ciência, mas não é biologia mesmo, né? Que tá lá pra orientar vocês das dúvidas, entendeu? Sobre o corpo de vocês, essas coisas. Se tiver dúvida, tem certeza que a Tia Elaine tá lá pra orientar vocês, tá bom? Beleza. Beleza? Vamos lá, então, gente. Os argumentos que são a favor e os argumentos que são contra. é a legalização. A aula tá acabando, mas vamos começar aqui, então. Ó, dois tipos gerais de argumentos, no caso, a favor. Aqui fala, gente, ó, se o feto é considerado pessoa humana, a mãe também é e seus interesses devem se sobrepor aos interesses do feto. Então, aqui tá falando se o feto é humano, a mãe também é. Então, a mãe, ela tem direito, o direito dela seria maior do que o do feto, se ela quer ter o filho ou não. Aqui, gente, eu tô falando de acordo com o nosso material, tá? Continuando aqui, ó, o conceito de pessoa humana é construído socialmente. Por isso, não pode ser considerada indiscutível a aplicação de tal conceito ao feto. O que que tá falando aqui? Que o feto, segundo a galera que é a favor, eles falam que o feto ainda não é um ser humano, tá? Porque o ser humano, ele está, a pessoa humana, ela é considerada quando ela está envolvida na sociedade, tá? Se vocês quiserem marcar esses dois trechinhos aqui, pode marcar. Gente, a aula está acabando. Gostei muito da participação de vocês, tá, minha gente? Eu quero aulas assim, ó, todo mundo participa, desculpa não ter dado pra ler de todo mundo aqui, mas, é, muito obrigada pelo acréscimo, adoro dar aula pelo ano, vocês sempre acrescentam na minha vida, tá? E aí a gente vai continuar falando sobre o aborto, a clonagem, células-tronco e organismos, transgênicos, né, organismos produzidos em laboratórios, e tem muito tema bacana aqui, tá bom? Então, preparem que vai ter mais debate sobre o aborto.